Alexandre XRE 300 Mais um vídeo passando aqui por Paulo Afonso Paulo Afonso Bahia Acompanhe nosso passeio As pracinhas legais, bem arborizadas, né? Você vê que foi planejado, foi plantado ali essas árvores Acredito que há muito tempo, no início, quando foi feita a praça Além de ficar bonito, né? Faz sombra, né? O lugar aqui é quente, quente Sombra aqui, meu amigo, não faz mal a ninguém O trânsito aqui em Paulo Afonso é bem lento Muitas lombadas Mas também trânsito urbano, né? Se não tivesse essa lombada aqui, eu acho que teria risco de muito acidente Porque tem muita entrada, muita saída Muito comércio Estamos aqui a 40 por hora Balneário, prainha Tá lotado Muita água, meu velho Em pleno sertão Em pleno sertão E aí E aí E aí E aí É um lugar bacana para ser passeado Fico imaginando aqui a noite com essas lâmpadas acesas, deve dar um clima especial Você vê ali o reflexo das luzes da cidade na água, deve ser bacana Estamos a 55, 53, 54 15 horas da tarde Vamos lá Nossa E o cara do carro ali, ele não era um jovem adolescente, não, um senhor de idade Fazer barbeiragem não tem idade, né Não pegou não Tem uma ponte ali Esse carro deve estar pesado viu Acabou aqui a parte do lago Show de bola meu velho, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos Fui Tchau Tchau Tchau